O brasileiro está perplexo e revoltado com o preço da gasolina a mais de 5 reais. Agora, você consegue entender o que está acontecendo? Eu vou dizer, é muito simples, estamos sendo roubados por um governo parasita, por atravessadores e por empresários gananciosos e inescrupulosos. Também não estou aqui para retóricas que parecem discurso político ficar de mimimi sem apresentar fatos. E como a questão é preço, nós caímos na matemática. A matemática é exata. Vamos agora calcular, para ver se vocês conseguem entender a manobra que é realizada da forma mais promíscua possível, sem nenhuma fiscalização. A brincadeirinha começou, a farra teve início, quando o governo colocou uma certa indexação. Ou seja, o preço interno da gasolina seria recalculado para mais ou para menos dependendo da oscilação do preço externo. Até aí, teoricamente, tudo bem se nós vivêssemos num país sério. Mas veja o que acontece na prática aqui. O empresário represa os preços. Como assim represa? Vamos à exatidão da matemática. O exemplo. Vamos pensar que o preço da gasolina fosse um dólar. Mais ou menos, 3,77. Que deveria ser o preço ideal. Mais que isso, é absurdo. Um dólar já está no limite dos limites. Mas o preço a um dólar, seguindo o determinado pelo governo, vamos imaginar que teve um aumento de 10% lá fora. Então esse aumento seria acrescido aqui. Anunciado o aumento, rapidinho, todos os postos começam a cobrar o preço novo. Ou seja, se era um dólar, passa a ser um dólar e 10 centos. Na semana seguinte, a coisa muda. E o preço lá fora cai 10%. Ou seja, cai 11 centos. 1,10 menos 0,11. O preço da gasolina deveria ser 0,99. Só que essa queda não é repassada. Na semana seguinte, outro aumento de 10%. Ou seja, 0,99, o preço da gasolina deveria chegar a 1 dólar e 0,89 centos. Só que, como não foi repassado o desconto da semana anterior, o preço cobrado ainda é de 1,10. Ou seja, a gasolina, que era para custar 1 dólar, 0,89 centos na bomba, passa a custar 1,21. Se considerarmos também o profano imposto de 45% que é cobrado por litro, e se tivéssemos a liberdade de descontar esse valor do preço que deveria ser cobrado, nós teríamos 1,089 menos 0,48 centos. Ou seja, o preço da gasolina, no exemplo dado, partindo de 1 dólar, deveria ser 0,60 centos, ou seja, 0,60 centavos de dólar. E enquanto chegamos, chegamos a 1,21. Agora imaginem esse represar somado a uma série de aumentos sempre repassados e descontos ignorados. Agora me diz, quem fiscaliza isso? Ninguém. Porque quem deveria fiscalizar está se beneficiando. Ou seja, o que nós estamos vendo hoje não é um reajuste de combustível, é assalto à mão armada. Para o governo está ótimo, porque quanto maior o custo na bomba, mais imposto ele arrecada. Agora, para que precisamos sustentar um governo? Eles dizem, o ministro da fazenda, da economia, chega e diz, não, eu não posso perder essa arrecadação, porque as contas do governo já estão, sabe, no limite, mas claro que estão no limite. Com 30 e poucos ministérios, com 500 e tantos deputados federais, uma máquina inchada com cargos sobre cargos, mais cargos, mais CCs, é claro que o dinheiro não dá. O governo é parasita, inchado e caro. Por que a população tem que sustentar um governo desses? Digam para mim. E o pior, que não fica só lá em Brasília, também os governos estaduais e municipais estão absurdamente inchados. É muita cidadezinha de 4 mil habitantes, mil e poucos eleitores, com vereadores ganhando salários, com assessores, com isso, com aquilo. O governo está inchado. Então, minha gente, prestem atenção no que está acontecendo. Mais uma vez estamos sendo roubados. Não há reajustes de combustíveis, igual acontece em todos os países, conforme o discurso desses ladrões que estão aí. O que está acontecendo é latrocínio, porque esse roubo está matando o país.